E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um feature da série de Deltarune Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, vamos seguir, né? Paramos aqui nessa parte A gente já conversou com esse pessoal aqui, o pessoal falou pra eu fazer o seguinte Vir aqui, ó, e ativar Ah, acho que tá desligado, né? Eu tinha deixado desligado, né? É isso mesmo Bom, vamos ver nessa porta aqui, galera, o que que tem nessa porta? Vamos ver É uma porta, para onde você vai? Ih, olha lá Ah, mas peraí Eu queria voltar, não tem como voltar não, eu vou pro campo A porta abriu Tá Ah, tá Ah, então beleza Isso aqui é bom, hein? Né? O campo é aqui, a floresta é onde a gente tava, né? Ah, então beleza, a porta é útil, né? Vamos seguir pra cá A música mudou, hein? Esse mato aí gigantesco Eu sabia que ia sair, bicho, das nil Sujoelho deslizou no caminho Eu vou Soprar Vocês falaram que No mesmo turno eu posso ali Fazer alguma coisa e depois poupar no mesmo turno Por enquanto agora não deu, né? Aperte A repetidamente para soprar É que Ih, mano É que eu tô com o controle ativado aqui Peraí É que o controle tá conectado Mas eu não tô usando o controle Peraí Pronto, eu tirei agora Tomara que, né? Qual que é o A? É o Eiter Uma garota arrumadinha Olha lá Olha, tomei dano mesmo Esse sou eu Bom Eu posso poupar E eu vou aproveitar aqui e vou curar, ó Ah não, não tô com um negócio não Tá, então Mantém, né? Peraí, tomei um dano ali De bobeira, véi O bicho tava ali dentro, escondido Olha os dois ali Os vilões E aí? Suzy Lancer Olha se não são os supostos heróis Estão preparados para ver o que acontece Quando tentam agir amigavelmente Contra um time que esmaga todos ao seu caminho João Lancer Trevas Suzy Machadão Juntos nós somos O bando divertido das trevas É, o Suzy Machadão Tá por ali, né? Mais o que? Então qual é O... Como é que é? Então Qual é Seu plano maligno? Cara, a gente formou o time agora Não teve nem tempo, né? Tá aqui, né? Calma aí O Halsey É Halsey Eu não me esqueço Ainda não tem nada feito depois da introdução Tenha um pouco de paciência Desculpe Nós estamos ansiosos pelo resto Vocês não vão ter que esperar por muito tempo A partir de agora nós vamos trabalhar sem descanso Imparavelmente Pra fazer um plano maligno E dar uma surra Em vocês Palhaços Então tá, né? Durmam com o olho aberto E acordem com o fechado Como assim, cara? Esse cara é completamente maluco Então, peraí Primeiro eu vou pra cá E aí, cara? Ué Não é batalha, não? Não, ligue pra mim Estou de folga Eu preciso comprar algo Pro aniversário da treva hoje Os únicos interesses Dela são Esportes, garotos, fofos e árvores Talvez Eu só dê um cartão pra ela Acho que tem batalha Mas aí tem de folga Eu podia colocar dinheiro no cartão, talvez Não, eu preciso disso Cara Boa sorte aí, falou Vambora Oi, é só Tá, são dois Pera, eu tô com a vida baixa ali, ó Não, eu vou Soprar Soprar todos Soprar todos Tá Ó o coelho maluco Ai, 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 coelho Ai, ai, coelho Calma Tá, pode poupar um Pode poupar outro? Não Eu vou Eu vou ter que poupar também Pior que eu tô perdendo vida Olha lá Olha lá A vida é pela metade ali da house E ela é Tem pouquinha vida, né E aí, gente Um toco com algum tipo de buraco Para comidas Um toco de madeira Como o esquema malvado está indo Ah, isso A gente ficou entediado Estamos lanchando Entendo Olha, tudo que eu comi no café foi giz E eu não comi nada Desculpem E o que estão comendo exatamente? Uma belezinha que escondi aqui nesse toquinho O que seria? Prove você mesmo, meu chapa Você quer experimentar? Fazer o Ah, eu sei provar Recusar Eu vou provar Manda Tem um pote de mel de molho picante dentro Você comeu um pouco do molho Ela recuperou algo Não pv É apenas algo Oh, louco O que tem dentro? Eu não sei Ela recuperou algo? Não recuperou vida, não Recuperou o quê? Mano Enfim Recuperou alguma coisa aí Meu poder está baixo Com a fome que eu estou agora Mas quando eu comer alguma coisa Vocês não Deviam Ter me tirado do sério Colegas Se diz deviam Ah tá Eu achei que era eu de tradução Silêncio Sua Cestinha de ovos Decoradinha Nossa energia Sombria Distorce As leis Da gramática É isso aí Cara de ovo Tá E você? E então Todo mundo já está cheio O tempo todo Tá Ela precisa me curar Eita Olha o pau Quebrando Ai ai Primeiro vamos ver o que tem aqui O baú Que isso Sou só Sou só Sou só uma bolinha Não quero discutir Nada Beleza Então E você Cara Vocês parecem heróis Tirem o cachecol Do meu baú E derrotem o rei Além disso Ele é velho Esfarrapado E nem me cabe mais É pra isso que servem os baús É uma espécie de doação De coisas usadas Ih peraí Peraí que eu pulei sem querer Eu trabalhava no castelo Até que o rei Demitiu todos os funcionários Qual era o meu trabalho? Eu era o cabide real Eu percebi que você parece Um cabide mesmo Você abriu o baú Lá dentro havia Pano d'água Você colocou o pano d'água Em suas armas Mais alguma coisa? Não né O baú está vazio Pano d'água Peraí Mas como é que eu sei Se é mais forte? Um cachecol Aspero que corta os inimigos Com uma adaga Por que eu não posso Reequipar? Peraí galera Deixa eu ver uma coisa aqui É oi Talvez só serve para ela? Ah é Um cachecol básico Feito de uma fibra Levemente mágica E aí eu posso equipar O pano d'água Que Dá mais dois de ataque Vai para dez Tá aí Então tá aí É nóis Foi para ela a habilidade É que a minha vida Não está cheia Boa Boa Acho que é isso aqui Que eu precisava Para aquele negócio Lá atrás Coloque a senha Nota Como todo mundo Esqueceu a senha Ela está escrita No topo Então é Trevo Vou falar trevo Coração e trevo Ora ora Olha só quem é As sementinhas Lindinhas Que adoramos ver Ei Olha a boca Foi mal Suzy está tentando Me fazer Xingar mais Realmente é um xingamento Muito pesado Tá E ela Então coloca um bigodão Aqui Tipo assim Isso Tá perfeito Como está indo o plano Vocês dois Não olha Spoilers Cara Ei Cris O Lancer Vai tipo Me ajudar A fazer uns rasgos Nas minhas roupas Para ficar Com o look Bem durão E rebelde Sim Eu tenho Algumas tesouras Onduladas Só estou dizendo Que se vier Para o nosso lado Dá para fazer Para você Olha só A barganha Se você ficar No meu lado Eu Costurarei Bordinhas florais Na sua roupa Eu quero Bordinhas também Não Tá Bom é isso Vamos ver galera A senha é essa Peraí Não Peraí Errei Eu errei Calma É assim 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 Aí troca É isso Só que tipo Não tem uma porta Por aqui Tem outra Aqui Trevo Coração Trevo Eu vou voltar lá Atrás algum dia Mas eu acho que Eu vou ter outra Porta aqui Na frente Que faz eu voltar Lá melhor Eu acho Não sei Não sei Ué Não é trevo Coração e trevo Será que é o contrário Será que é coração Trevo E coração Não Não Bom Não sei o que Que é peraí Não Ai 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 Bicho Boxeador Olha lá Então Boxeador Remontar Eu vou Defender Aperte C Para escolher Primeiro Cabeça Segundo Corpo Terceiro Pernas Cabeça Corpo Pernas Remontei Ela Boxeador Está feliz Com seu novo Corpo Ah Você encaixou Certinho Mas aí Você vai me atacar Cara Eu judeia Olha Tetris Eu não vou te poupar Agora não Porque eu quero Curar Aproveitar você Para curar Entendeu Cura a alça Eu vou Dar um bloco Na sua cara O rei do tetris Ele é Boxeador Irradia De alegria Eu vou Quase que não deu Para curar Vou curar O Chris Você atrapalhou Opa Não brinca Sai fora 39 de dano Opa Logo É verdade Nossa Estou com pouca vida Hals Não preciso Curar Rápido Não é não Bom Antes Então é Trevo Losango Maluco Ali O coração Aí Como é que eu faço Um negócio desse Assim Assim E assim Mas aí Como é que Ah tá Ué Peraí Entendi Começa com trevo Vai coração Tá É um negócio Um pouco Trevo Coração Não Não começa com trevo Começa com esse Coração e trevo Então aqui Eu tenho que ser trevo Aqui tem que ser esse Porque aí Ó Tá vendo E agora Precisa de um trevo Muiu Pronto Não Coração Não é Morte É bom Ó Assim Assim Mas aí Vai trocar Vai trocar Aí trolou Aí Eu vou ter que trocar Uma vez Então Eu tenho que deixar Trevo Aqui Coração Aqui Então Peraí Ó Vamos ali Pra pensar É burro O que é isso aqui Mal Mal Mexa no meio E manuseie A mercadoria Ela vai melhorar Sua Mefeza O rei quer Aliminar Os Alusianos Mas não Concordamos Com Aço Nós Escapamos Mas os Altos Acabaram Presos Você Você Abriu O baú Lá dentro Havia Desce Da Da Celete Você Colocou Em suas Armaduras Opa Peraí Então Eu posso Vir aqui Eu tô usando O laço E o E o negócio Aqui O da Celete Aumenta em dois A defesa Vai ser aqui Laço branco E da Celete É melhor do que Esse cartão Do âmbar Esse cartão Do âmbar Dá pra eu pôr Nela Aqui Pronto Todo mundo Feliz Valeu Pessoa Nois Muito obrigado Aqui embaixo Eu já vim Tá Você de novo Calma Eu preciso me curar Cara Eu vou Remontar E defende aí Porque senão vai dar ruim Cabeça Corpo E pernas Cabeça Corpo Pernas Você tá feliz Eu pareci Você encaixou Tá Eu vou poupar E eu vou Não há por um Dá pra curar Olha aí Verincadeira Capivara Tá bom Eu queria voltar Naquele lugar Ah Talvez seja É que eu não sei o código Pra abrir aquele baú Lá atrás Talvez seja Esse código Aqui O do baú Lá atrás Ó Esse aqui Parecia mais elaborado Que é esse aqui Parece que era Pra ser a solução Do enigma Mas foi Vandalizado Com uma caneta Caligráfica Parece que a Ordem dos símbolos Era vermelho Preto Vermelho Sim RK RK veio aqui Mais que galã Ele vandalizou Que eles eram Que eles eram Desculpa se eu não posso Ajudar mais Então Primeiro é de copas E todos eram Diferentes Não é assim Então É coração O outro lá Que eu esqueço o nome Pode ser coração Final também Pode ser dois Corações Não Não Todos eram Diferentes É Então Pera aí É Coração Aí Esse aqui Eu trocaria Eu fiz o mesmo Fala dele Calma aí Primeiro é coração Já faz coração Já faz coração Vem você Ele joga Bora Tá Ei É o meu aniversário E você nem falou oi Não tem problema mesmo Parem e digam olá Calem-se Calem-se Eles não nos merecem Ei Calma Vocês duas Os três estão brigando Vamos celebrar O aniversário Se preparem Pra dor Mano É um falando Depois o outro fala Depois o outro fala Três falando E um é nervoso O outro é calmo Nossa Olha esse bicho Treva se aproximou E eu tô com a house E quase morto Falar garotos Falar esportes Falar Niver Falar Niver O que vocês gostariam Por seu aniversário Que tal uma boa conversa Sou idiota Peça um presente É só falar Do que nós gostamos Talvez você Deva falar De outra coisa É o meu aniversário O que? Não É o meu aniversário São os trigêmeos Treva deixa escapar Um trio De sorrisos Terríveis Ahn Vou ele agora Eu vou Checar E aqui eu vou defender Que eu preciso do pé alto Duas cabeças são melhores que uma Três talvez não Belo clima hoje Que? Tá horrível Vocês duas Por favor Para hein Ahn Tá Não Não queria lutar não Tá Ahn Falar animais Vamos ver se resolve Você mencionou o tópico sobre animais Treva não parece ligar Animais são meio que nojentos Bem horríveis em conceito Nunca vi um mas Tá Então peraí Treva cantarola em um tom desafinado Falar garotos Que tipo de garotos Vocês gostam Os mais bonitos Mais legais Nenhum Digo todos Parece que a Treva gostou de falar disso Óculos são fofos Fofuchos Óculos Tá Então Achamos o assunto Aí Teva parece cansada De discutir tanto Cansada Ah Aí sim Então peraí Então a gente pode Defender E Pacificar Pronto Aí meu parceiro Você ganhou Muito obrigado O que temos aqui Opa Estão ali Ah Essa porta aí Que eu tava procurando Essa é a porta No coração do bosque Uma venda de bolos Permanece em silêncio O poder das vendas de bolos Recorrentes Brilha em você Mas peraí Qual que era o código dessa aqui? Era Coração Esse do meio ali Esse do primeiro ali E O outro lá O losango Ó venda de bolos Campo Floresta Mas Peraí A porta abriu Tá Aqui é onde Tá Aquele negócio Não né Esse lugar aqui É qual? Não Aqui eu voltei Muito né Acho que eu voltei Demais Vamos pra floresta Eu acho que é aqui É aqui ó Vamos voltar galera Lá naquele lugar Que tem um baú Lá com código Eu tenho que lembrar o código Depois Eu já esqueci o código Eu sei que começa com o coração E é isso aí Esse aqui já tinha aparecido Aqui antes Senhor elegância Fugiu de uma tarefa Um tanto estranha Não Eu não ajudei em nada O que você está Ou não está perguntando Mano Você tá doidão Cara Não tinha esse save aqui não Não tinha Eu tô indo lá pegar o baú Vai ter treta aqui Não vai Eu queria não precisar Tretar aqui Por enquanto É Mais um Bom Aqui Bom A gente já enfrentou Esse zamponês Vai ter um corte Então Até eu chegar lá no baú A não ser que tenha Coisa nova aqui Beleza Já já eu volto Tô de volta galera Tô chegando aqui Ó Então Qual que era Vamos lá Era Coração Nossa São quatro Nossa São quatro Moi Eu já sei Eu já sei Três Aí no quarto É só eu Né Enfim De baixo De baixo De baixo pra cima A ordem Nessa sala Do castelo De cartas Obviamente Se você nunca foi lá Você nunca vai saber Mas eu não entrei no castelo Talvez Talvez não é Talvez não é Galera Não sei Que eu quero A ordem Eu acho que ainda não dá Porque são quatro lá E eu só achei Código de três Acho que não é que ainda não No futuro A gente volta aqui Quando achar um código Com quatro Beleza Bom Vai ter um corte Aí já já eu volto Cara Estou de volta Aqui no meio Dessa luta Que eu já tinha Feito com vocês Que vocês me deram Uma dica Que é importante Que é o seguinte Eu posso vir aqui Vamos supor Contra esses caras Posso aqui Dar uma boa noite Pra ele Com o Cris Aí aqui Já na house No house Eu já posso Poupar ele Você se roubou Boa noite Aí já poupo De uma vez Já acelera O processo Olha eu tomando dano Olha só Fala dele Entendeu Aqui ó Posso dar uma boa noite E já poupar Tá vendo Já vai direto Uma dica de vocês Eu muito obrigado Eu tenho que lembrar De fazer isso Eu tenho que acostumar Fazer isso Bom Salvar aqui Eu tenho que achar Um código Com quatro Daquele negócio Vamos pegar a porta E voltar Pra venda De bolos Que é onde A gente tava Venda de bolos A gente tá Uma salvada Vamos Falar com o pessoal O que que estão fazendo Peraí Eu já tinha lido Isso aqui Já né Acho que já Ó Tem um código Aqui ó Tão vendo ó Losango aí ó Verde Coração E aquele negócio ali Que é o do seu nome Interessados em um chocolate De ouro Nossos ganhos Vão para o fundo De auxílio Ru diamante Apenas quarenta Eu comprava Mandei Obrigado eu acho O chocolate de ouro Foi adicionado Aos seus itens Esse chocolate Seria o que Jogar Chocolate de ouro Chocouro É bem pequeno Mas algumas pessoas Gostam muito disso Não sabe Quanto de pv Que restaura Tá Só tem chocolate de ouro Aí né Tá E aqui Copação Oferece uma rosquinha Coração Os ganhos Vão para o convênio Copação Custa quarenta Vamos daí Ficou feliz A rosquinha Coração Foi adicionada Aos seus itens Então ó Rosca Coração A rosca Com ração Está cheio De uma gelé Vermelha Coagulada Não sabe Como é que Pra que Funciona E aqui Saudações Palhaceiros Estão interessados Em um Cooklancer Todas as arrecadações Serão direcionadas A quebrar a sua cara São menos Quarenta Vou comprar Essa zoeira Valeu O Cooklancer Foi adicionado A sua E tá vendendo Por cair Na nossa Balandrage Acho que Eu pensei Que poderia ser Uma zoeira Mas cair Na zoeira É maneiro Para podermos Financiar Nossas peripécias Ilegais Põe Comprar Um negócio Ali Com o meu Dinheiro Mas não tem Nada Ah Tá aqui Ó Um Cook Com o formato Da cara Do lance Talvez Não seja Um Cook Pura 5 De PV Esse suporte De papelão É só um suporte Falso De papelão De um suporte De papelão Tá Beleza Como dividimos Essa rosquinha De geleia Compraram Mesmo Eu pego O sangue Você pega A pele Eu poderia saber Como uma rosquinha Entra no plano De vocês Todos os planos Reais Levam doces Gostosos Em consideração Parece que você Tem que ir Para a escola De planos Doutor Pastinha Sim Vai pegar Um segundo Doutorado Ou Inteligênio Os caras Zoando mesmo Eles Estão zombando De mim Sim Que tal A gente Só cortar No meio Sim Que ideia Maravilhosamente Ruim Inovação É o que Eu gosto Da maldade É o gosto Da maldade Falou Então É nóis Eu não sei O que tem Aqui para cima No próximo vídeo A gente vê Beleza Pessoal Coração do boss Que uma venda De bolos Permanece em silêncio O poder Das vendas De bolos Recorrentes Brilha em você No próximo vídeo A gente segue A gente vê Aqui debaixo Primeiro eu vou Caio em cima E depois a gente Segue para lá Beleza Bom Espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau